Agora chegou o momento da gente brincar de quê? Quem será o próximo eliminado? Marvel vai fazer o nosso digníssimo discurso de Tadeu Schmidt. Agora, bora, Bruno, faz aqui. Faz assim, faz assim, né? Faz assim. Sai do buraco dela. Olha pra câmera. Ai, meu pai, qual que eu olho? A dois, a dois. Bem na sua frente. Manda ver. Então, a pessoa eliminada de hoje já foi muito elogiada por ser a craque da rodada, por seguir sua intuição. Por um momento do jogo, ela acabou se perdendo, acabou deixando de seguir sua intuição. Acabou sendo eliminada. O público deu a chance dela retornar e seguir com sua intuição. Ela traz coisas novamente ao jogo, mas não segue sua intuição por medo. E isso, novamente, pode te tirar do jogo. E o público decidiu que quem sai hoje é você, Larissa. Toma! Larissa eliminada pela segunda vez por Marvel. Você gostaria ou você acha que vai acontecer? Você acha que vai acontecer? Eu acho. Você acha que ela viajou de ter trazido as coisas, de trusse? Ela que trusse as coisas de fora pra casa. Você acha que ela viajou ou ela podia ter trazido e ter votado na... Ter votado. Eu acho que sempre foi um ponto positivo dela, até pra galera aqui de fora, que era seguir a intuição. Ela sempre bateu muito no peito com isso. E no momento que ela sai, eu acho que foi de fato que ela estava deixando de seguir a intuição dela. Se anulando ali um pouco também por conta do casal e tudo mais. E algumas outras coisas na hora que ela se equivocou com a alface. Quando ela volta e segue firme naquela intuição dela, de falar na casa, espalhar pela casa, e na hora de votar, ela simplesmente... Ela se banana. Banana por medo. Eu acho que isso é totalmente fora do jogo que ela vinha fazendo, que a galera gostava e que eu também achava interessante. Boa, Marvel. Então, agora, nessa altura do programa, que horas são? Ai, meu Deus. Que horas que eu acabei de falar que era? Você falou que era 8h40. E era 8h43. É... 8h54. Relógio na tela. Quase! Gente...